O Senhor tem de piedade de nós, pois pecamos contra vós. Mas confiamos em Vossa misericórdia, nos arrependemos e nos entregamos ao Vosso infinito amor. O Senhor tem de piedade de nós, pois pecamos contra vós. Mas confiamos em Vossa misericórdia, nos arrependemos e nos entregamos ao Vosso infinito amor. Mas confiamos em Vossa misericórdia, nos arrependemos e nos entregamos ao Vosso infinito amor. Senhor tem de piedade de nós, pois pecamos contra vós. Mas confiamos em Vossa misericórdia, nos arrependemos e nos entregamos ao Vosso infinito amor. Mas confiamos em Vossa misericórdia, nos arrependemos e nos arrependemos ao Vosso infinito amor. Senhor e Sônia! Vossa misericórdia, nos arrependemos e nos arrependemos e nos arrependemos. Obrigado.